Olá, amigos! Pois, essa semana, conversei com um administrador de empresas e ele me contou que participou recentemente de um grupo de debate, uma palestra, enfim, com pesquisadores, professores, que falaram da influência da internet e das redes sociais, sobretudo em relação à educação e aos adolescentes. Pois, eu tenho dito aqui que esse problema de lidar com as redes sociais não é para qualquer um. Quem lida com comunicação social frequentou uma universidade, teve professores, teve orientação e sabe mais ou menos até onde pode chegar. As pessoas, em geral, parece que não sabem. Elas se desnudam frente a uma tela de computador e quem observá-las poderá saber qual é a sua classe social, qual é o seu relacionamento com a família, qual é o seu relacionamento com a bebida, com o trabalho e até com a comida. E reparte isso com amigos, com pretensos amigos, com quem sequer conhece, com uma pléiade de pessoas. A gente diz que quando se está na frente de uma tela de computador e está digitando ali, nós estamos falando para um estádio cheio de futebol. Agora, a tela e o teclado nos dão a falsa sensação de que estamos seguros. É mais ou menos que nem aquele cidadão pacato que, quando assume o volante e o motorista da frente dá uma freada brusca, enfia o dedo na buzina porque tem a falsa sensação de segurança que lhe dá o parabriso, o para-choque e o volante. A tela do computador, ao contrário, e o teclado, eles não são uma barreira, eles são o aproximador. Então, tudo que se põe ali, por favor, muito cuidado. E por que dessa conversa aí, desse empresário, era uma turma de educadores? Porque não faz muito tempo aqui em Bento Gonçalves tivemos um problema sério, né? Pessoas colocando cenas íntimas de jovens. Então, se incomodou não apenas a menina que estava nesse vídeo, os meninos, mas os seus familiares e também aqueles que ajudaram a disseminar o vídeo. É muito preocupante esse tipo de situação. Voltando ainda para essa palestra, o pesquisador, professor, fez uma brincadeirinha lá. Ele tinha o nome das pessoas que participariam do evento, embora não conhecesse nenhuma delas, e fez a seguinte proposta. Olha, eu vou começar a descrever algumas situações da vida de uma pessoa, de duas pessoas, e à medida que você for se identificando, por favor, levante o braço. E aí ele começou a dizer, olha, essa pessoa teve um problema com a filha assim, fez uma viagem assada, tem um cachorrinho de nome e tal, logo a pessoa levantou o braço, sou eu, e ele clicou e apareceu a foto dela no telão. Repetiu isso com a outra pessoa. Para dizer o quê? Basta uma pequena pesquisa, basta um pequeno acompanhamento, que pode levar minutos, dias, horas, para que se esquadrinha a vida da pessoa. E pessoas mal intencionadas, bandidos, não se preocupem, já estão fazendo isso. Então, quer expor a tua vida, quer expor a tua alma no computador, na rede social? Faça isso, mas saiba que não é para você e só seus amigos, é para todo mundo. Está certo? Por hoje era isso, um abraço a todos, até breve!